Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada com Nando Garcia. Programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. A gente já quer saudar você querida e querido telespectador e rádio ouvinte e a todos os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para que esse programa possa chegar a você que está nessa sintonia, sintonia do bem, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Muito bem, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. Saudamos você que está aí. E a gente também saúda e recebe com muito carinho nossa querida Franciele Pasquinha, nossa querida Fran. Olá, Fran, como é que você está? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, queridos. Olá, Nando, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui com vocês, viu? E sejam dias bons aí para todos nós. Então, obrigada pela oportunidade. Dias bons aí para a gente viver, né? E o tema que nós trouxemos hoje, eu e a Fran, é do livro Fonte Viva, né? Aqueles livros, tem o Pão Pão Nosso, né? São quatro livros, Vinha de Luz, né? E trouxemos do Fonte Viva aqui o tópico 44, né? Para você que tenha esse livro, por acaso, em casa. Se não, pode ir também buscar em PDF, exige ele em PDF. Tenhamos fé. É a necessidade de termos fé. E aí, o autor, né? Nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, ele registra aqui, né? Ele cita uma passagem de João, capítulo 14, e tem, né, versículo 2. Vou preparar-vos um lugar, né? Jesus. Jesus. Então, sabia, né, Emmanuel diz o mestre, que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso das criaturas, todavia, sem lugar, né? Sem lugar adequado aos sublimes ideais que ou, né? Ou que entesouram. Então, a gente sabia que o mestre Jesus, ele era peregrino, né? Fran, ele era peregrino, ele vivia caminhando, não tinha uma parada, não tinha um local assim, como um templo, que ele ficava, né? Era, ainda não tinha um chão pra ficar, né? Depois que veio a Casa do Caminho, que a gente sabe que os apóstolos lá acabaram por formar aquela casa, mas aqui na terra, né? Muitas vezes, quem está aí trabalhando no cristianismo, no espiritismo, sofre isso, né, Fran? Sim, exatamente, né, Nando? Porque a realeza de Jesus não estava nos bens materiais e nem nas edificações, né, terrestres, como era no momento histórico que ele viveu. Então, ele sempre mostrou, né, pelos seus exemplos, que nem a família, a família, né, com sanguínea, era a real família, né? Quem são meus pais, quem é meu pai, quem são meus irmãos, e nem também o lugar no qual ele estava, né? Jesus era de todos os lugares, porque o reino divino estava dentro de cada um de nós. E, realmente, se a gente observar, né, todos aqueles que seguiram Jesus e viveram com ele, partilharam do mesmo pão da vida, tiveram uma vida em desajuste com relação aos dogmas e os paradigmas da época, que eram centrados nas riquezas materiais. Então, Jesus, ele afronta, né, e modifica a forma de viver. Aos poucos, mas ele vai modificando isso, e mostrando que o reino, ele estava na simplicidade, na essência, na espiritualidade, que era algo que não, era quase a gente colocar, né, hoje, os filmes de ficção. Naquela época, seria viver essa ficção, né, porque as pessoas não acreditavam que o reino era tão próximo. Eles achavam que o reino era acúmulo de riquezas, aquilo que era físico. E Jesus mostra uma nova ordem, uma ordem do coração. Então, isso é algo que chama bastante atenção. Verdade, Fran, é o templo do coração, né, esse templo que existe interno de cada um. Então, Jesus, ele vivia, tinha aquelas paradas, né, que, às vezes, ficava na casa de Pedro, lá na casa de Maria, né, das irmãs, né, lá, não em Carfanaum, mas eu esqueci o nome da cidade. E ele fazia aquelas paradas, mas ele estava sempre viajando, e o templo realmente está dentro de nós. E esse outro aspecto que você coloca também, né, muito interessante. O Emmanuel continua dizendo assim, ó, efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Isso aí a gente sabe, né, depois ele vai aqui colocar na sequência, comentando sobre essa questão do respeito devido, né. A gente sabe que Jesus sofreu muito com isso, né, como você disse, trazendo um novo comportamento, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, ou amar os vossos inimigos. Nossa, você imagina você falar isso naquela época, né, até hoje ainda é difícil entender isso, né, mas é por aí, né, Fran? É, exatamente. Foi interessante você colocar esse acréscimo que Jesus, ele não descumpre a lei de Moisés, mas ele cumpre e amplia os olhares, né. Algo interessante que a gente sempre foca, né, o amar e vossos inimigos, que é a contribuição que Jesus traz, né, desse perdão de todas as ofensas. E a gente também, como cristão e como espíritas, temos que olhar, né, os mandamentos de uma forma diferente. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não matarás, ah, esse daí é fácil, eu não mato ninguém, nunca matei, não precisei, não aconteceu, né. Tem profissões que acabam acontecendo, né, coisas como essa, principalmente da parte da segurança nacional. Mas se a gente observar, o não matarás, ele, pra nós cristãos, ele é muito mais ampliado, porque é o não matarás com palavras, com atitudes. Isso é interessante a gente observar, porque senão a gente olha também os mandamentos de uma forma muito distanciada e confortável. Eu não mato ninguém, então eu sou um ótimo cristão, sigo bem. E não exatamente. A gente pode efetivamente viver os princípios de Jesus no nosso dia a dia. E aqueles que são pra além, né, do que nós não fazemos, a gente observa nas pequeninas coisas. Então, eu não vou matar em palavras, eu não vou matar com as minhas atitudes, né, então eu vou seguir ao Cristo. E muitas vezes essa atitude, né, pacífica com relação às coisas que nos acontecem, nos intitula como pessoas fracas, frágeis, né, que não encaram a vida, não são enérgicas, né, e exatamente ao contrário, essa pacificação que mostra realmente a força de cada um de nós. Então, Jesus mostrava no silêncio quem mandava mais, né. Lembra do silêncio lá com Pilatos? Jesus silenciou. Porque ele sabia que a resposta não iria combinar, né, com aquele momento. Viria em momentos mais oportunos, né, em que a semente realmente frutificasse. É, verdade. Até existiam pessoas, vinham lá, né, aqueles saduceus, os fariseus, até alguns apóstolos mesmo, provocavam Jesus, né, iam provocando, dando aquelas espetadas pra ver se ele reagia de alguma forma diferente do que daquela que era amorosa, que era equilibrada, que era fraterna, que era, né, de uma inteligência, de um amor assim, que a gente ainda não aprendeu. Por isso, ele era muito taxado mesmo. Então, é como ele fala aqui, né, efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Aí, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Então, aquela crítica que recebe, aquele, ah, você é isso, você é aquilo, ah, você é fraco, é fracassado, não reage. Quer dizer, a gente está tentando ter esse comportamento, está aprendendo a ter esse comportamento. Então, a doutrina, ela nos orienta, os espíritos estão sempre nos orientando a isso, né? Então, Franquia, que você comentasse aí essa questão aí, né, que a gente recebe assim, sofre a descaridosa opinião, né, de muitos, né? É, eu, quando se refere a essa questão da opinião, eu lembro daquele episódio, né, da mulher adúltera. Porque é um caso bem simbólico, né, e que nos mostra realmente que muitas vezes a opinião do outro esconde o próprio erro. Então, é mais fácil a gente apontar, né, o erro no outro do que em nós mesmos. Então, geralmente, os nossos comentários, os nossos julgamentos, eles revelam alguns espinhos que a gente ainda não quer enfrentar. Então, é muito interessante, né? Tudo aquilo que a gente rejeita no outro, muitas vezes, é algo que a gente também tenta a todo momento rejeitar em nós, né? Porque a gente, é mais fácil a gente ver no outro aquilo que nos incomoda. Quando, na verdade, a gente tá carregando ali uma bagagem, né, repleta de espinhos, mas é o outro, né, que carrega, não somos nós. Então, a gente tem que observar isso. O que que a gente tem recebido também, né, que tipos de comentários das outras pessoas, tipos de críticas, fofocas no geral, pra gente poder filtrar o que realmente condiz, com aquilo que a gente pode melhorar e aquilo que tá no caminho porque seguimos o Cristo. Então, isso é interessante. Ser maltratado por seguir o Cristo vale mais, né, do que pelo nosso próprio ego. A gente precisa sempre estar fazendo esse balanço, né, Nanda? Bandeiras a gente tem levantado e por causa do que a gente tem sido perseguido. Há algumas perseguições que são boas pro nosso espírito, né? Outras a gente precisa realmente colocar a mão na consciência e ver se realmente a gente tá no caminho certo. Verdade, Fran. Então, ele fala aqui, olha, da opinião descaridosa de muitos, né, se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. se adota a vida simples é acusado de delito, né, pelo delito de relaxamento. Então, são várias coisas que vão, ele vai colocando aqui, depois a gente vai trazendo aqui na leitura, mas a gente pode começar por essas duas frases, né? Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. E como você disse, tudo isso é uma forma também de crescimento pra nós. Quando a gente recebe esse tipo de crítica ou, como ele coloca aqui, né, opinião descaridosa, né, a gente saber superar isso, porque a gente vai encontrar mesmo dificuldades, vai encontrar desafios, né, mas vamos superar. Vamos superar porque é isso que vai nos fortalecendo, não é, Fran? Vai nos fortalecendo. Com certeza. Essa ideia também, né, de que o mundo do Cristo, ele é um mundo de essência. E o nosso universo, muitas vezes, é de aparência. Então, isso é interessante a gente observar até nos costumes da época, né? Comportamento muito engessado. Vamos lembrar ali da parábola do bom samaritano, né? Três perfis, né, que vão ao encontro daquele momento de ajudar e aquele que menos a gente poderia esperar pra época acaba ajudando, que é o samaritano, né, com costumes muito diferentes do que aqueles que se diziam, né, os verdadeiros seguidores do cristianismo. Então, é importante a gente destacar que não vale o padrão comportamental. Mais do que isso, esse padrão tem que estar alinhado com o nosso espírito, com a nossa forma de viver. E se for muito engessado, ele cai por terra, né? No primeiro conflito é aquele caso, né, do palestrante que vai ao centro espírita, fala baixinho, conversa com todo mundo. Quando sai de lá, vai entrar no carro, quase cai, já fala um palavrão, já se desequilibra inteiro, coloca a culpa na esposa, e, enfim. Então, será que esse é realmente o padrão do Cristo, né? Se a gente pensar nas bem-aventuranças, é aquelas características inabaláveis, né, do espírito. A gente precisa pensar sobre isso. Verdade, Fran. pensar, meditar e colocar em prática, né? Porque não adianta só a gente ficar na teoria, a gente precisa ir mais além. Se a gente sofre esses ataques, justamente a gente está sendo provado, né, para ver se a gente realmente, como diz o tópico aqui, se a gente tem fé, né? Porque a fé está sendo testada a todo momento com essas essas admoestações, né, essas críticas, essas opiniões, se a gente for levar para o campo dessas opiniões, a gente vai desistir daquilo que a gente está fazendo, se a gente realmente acredita naquilo. Nós vamos ter sempre alguém falando, ah, mas é assim, é assado. Não é que nem ele fala que se busca ser bondoso é categorizado por tolo, né? Ah, você é bobo, você é boba, que está perdendo seu tempo com isso, né? Para que ajudar as pessoas, né? Para que ajudar aquele pobre que está ali, né, na via pública lá, né? A gente passou dias aí de, né, esse ano aqui de frio e a pessoa está lá, situação de rua, mas, poxa, como que você, pandemia, muitas pessoas sofrendo com a falta do pão de cada dia. Então, a gente tem que passar por cima de tudo isso, né? Não é com violência, né? Confrontando isso, senão a gente entra no mesmo campo de vibração daquela pessoa. É procurando fazer a nossa parte, né, Fran? Exatamente, Nando. O bom cristão, né, atualmente, é aquele que exercita no seu dia a dia. Como a gente, acabou conversando um pouquinho, né, como eu retomei a questão do não matarás, todos os ensinamentos, às vezes a gente coloca os ensinamentos muito distanciados de nós, mas é na pequenina parte que a gente consegue cumpri-los a todo dia, né? E a caridade é isso. Às vezes, tentem fazer isso ao longo da semana, né? De repente, você vai em algum lugar, né, principalmente as pessoas que trabalham nas ruas e elas estão com instrumentos de trabalho muito precários que dificultam. Então, às vezes, é uma caneta que está falhando, é, enfim, uma mesinha que está ali com o pé quebrado. Poxa vida, e você olha no celular e você tem tudo aquilo. E, de repente, você nem está usando e você fala assim para essa pessoa, e aí, será que eu posso trazer umas canetinhas para você? Eu posso te dar uma mesinha nova? Quer dizer, você colaborou com o trabalho daquela pessoa que é digno e é algo que vai fazer uma diferença enorme, né? Otimizar o dia daquela pessoa. Então, vamos tentar trazer as soluções diárias. Isso é a caridade, né? Isso é viver conforme o Cristo. É verdade. E aí, a gente tem ainda, ele continua ainda as opiniões descaridosas, né? Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. se obedece quanto é justo, é considerado servil. E por aí vai, a gente vai encontrar várias, né? Os dedos em rixe, falando, ah, você apontando para você, né? Por que que você não vem aqui com a gente? Poxa, vem aí, passar o final de semana aqui, às vezes a gente está ali fazendo alguma tarefa social e às vezes a gente falha no horário de chegar. Você demorou para chegar aqui na festa. A gente tem que passar por cima de todas essas opiniões contrárias, nessas críticas para efetivamente fazer alguma coisa pelo espírito, né? Porque senão a gente vai ficar somente no campo material, a gente vai ficar somente preso às questões do campo físico e a gente precisa cuidar da alma também, né? Não que a gente vai viver totalmente isolado, porque não é esse, é justamente a gente tem que viver nesse turbilhão de coisas, porque o Jesus veio no turbilhão de situações, né? O que acontecia naquela época? Estavam lá os romanos, né? E tinha toda aquela casta de religiosos ali, né? Que tomavam conta daquela, daquele campo. Era um caldeirão, né? Que estava burbulhando e Jesus vem adentro nesse caldeirão e vai andando, vai fazendo o seu caminho ali, né? Até o nome da casa do caminho, né? O que é a casa desse caminho de evolução, de amor, de mudança, de transformação de comportamento pra humanidade, né? Porque aquilo lá, Jesus veio pra realmente mudar a humanidade pra quê? Pra gente merecer algo melhor, né? A gente fala aí da mudança do planeta, do planeta de, de, né? Provas e expiações para um planeta de regeneração. Como que a gente pode merecer um planeta de regeneração se a gente não fizer essa transformação nossa, principalmente a partir de nós e depois do que está à nossa volta, né? Exatamente. Você lembrou aí de um ponto essencial, né? Nós falamos muito do mundo de regeneração, só que ele é exatamente o reequilíbrio, né? O reajuste de todos esses padrões comportamentais que nós talvez já tivemos experienciado, né? Em algum momento das nossas reencarnações, mas que agora falta aquela finalização, o acabamento dessa casa interna, né? A gente construiu um alicerce ali, né? As duras penas, sofrendo, derrubando muros, levantando outros, mas ainda falta o acabamento, né? Do nosso coração. Ainda a gente luta muito, né? Contra as nossas imperfeições pra que nós passamos essa luz brilhar, que sejamos o sal da terra. Então é importante a gente navegar, né? Nesses mares aí desse entendimento. É, com sabedoria, né? Com paciência, com fé, como ele fala aqui. E ainda ele continua colocando aqui, né? As opiniões descaridosas. Se você usa lá, né? De tolerância, é visto por incompetente. Se imobiliza a energia, é conhecido por cruel. Olha lá, aí também fala da energia, né? Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Aí, essas críticas são sutis, né? Ah, você tá fazendo caridade porque você quer aparecer, você quer ser vaidoso, né? Ou então, se você é enérgico ali um pouco mais, você já é, né? Conhecido por cruel. Nossa, né? Aquela senhora lá que ela é dirigente, ela é, ela é nossa, ela é muito rígida. E às vezes, não. Ela precisa manter aí um equilíbrio, às vezes, né? E aí é colocado como... Verdade. Não, você fez lembrar aqui, né? Situações muito interessantes, assim, que acontece, né? Dentro do movimento espírita também. E provavelmente em outras religiões, né? Algumas pessoas, por serem criticadas, param de exercer seu papel. Aí ficam anos, né? Em casa. Eu não vou mais na casa espírita, eu não vou mais no templo evangélico, eu não vou mais, enfim. Por que você não vai? Porque no dia tal, naquele dia, aconteceu uma situação em que criticaram o meu trabalho. Eu fazia, né? Com tanta devoção, com tanto carinho, e a pessoa foi lá e falou, nunca mais volto lá. Então, esse não é também, não é a postura. Vamos lembrar o Cristo, né? Ele parou em algum momento? Nenhum momento ele parou. Através das críticas, foi crucificado, né? Literalmente, né? Fisicamente. A gente pode ser crucificado com as palavras, mas semelhante ao Cristo, a gente nunca passou e provavelmente não passaremos, né? Nessa condição que nós estamos. E Jesus está pedindo o pouco de cada dia, né? Essa mudança, é colocar o ego de lado e trabalhar pelo próximo e por Jesus, né? É verdade. Aí ele continua dizendo aqui, se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. E isso acontece, né? Os nossos irmãos palestrantes é que devem saber disso, né? Ele é um fingido, ele só está ali, né? E às vezes a gente ouve isso, as suas lá, e a gente está passando, a gente ouve um burburinho, às vezes capta no ar, né? Alguém criticando ou com essas opiniões descaridosas, né? Então, é por cima de tudo isso, a gente, para melhorar-se, né? Como ele fala aqui, procura melhorar-se, né? Que nós vamos superar tudo isso, né, Fran? Essas dificuldades e desafios. Verdade, Nando. Essa ideia também, né? Do outro sempre colocar o palestrante, né? A gente coloca aqui o palestrante porque é a pessoa de destaque, né? No momento da oração, da palestra, da exposição. Mas a gente tem que observar que todos nós estamos no mesmo caminho, caindo e levantando, né? O palestrante sai um pouquinho mais corajoso por falar, mas não significa que ele é 100% nas atitudes. E quem somos nós, né? Para julgar. Tem pessoas que realmente tenham uma facilidade, né? Em expor sobre determinados temas e vão replicar esse tema por muitos anos até que aquilo realmente entre, né? E faça sentido interiormente. Então, esse também é o caminho pelo qual a espiritualidade, né? E os seus mentores buscaram para fazer com que essa mensagem fosse alcançada. Então, vamos ter caridade, né? Porque há diferentes meios desse cristianismo entrar em cada um de nós, né? Então, não estou dizendo que há palestrantes e palestrantes, há pessoas e pessoas. Cada um de nós temos que saber quem somos. Esse é o mais importante, né? Isso mesmo. E o Emmanuel continua aqui. se tenta ajudar ao próximo abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista atento aos interesses próprios. Isso é aquela crítica, né? Aquela opinião, assim, venenosa, né? Porque às vezes a pessoa está lá se esforçando, né? Para fazer aquele trabalho, está realmente se esfolando, está lá superando muitas coisas e às vezes é taxado disso, né? Como a gente tem aqui, aqui me lembrou os políticos, né? Que sempre estão fazendo alguma coisa com interesse próprio ou para serem mais vistos nas eleições, né? Ou mesmo fora das eleições, sempre estão fazendo campanha, né? Mas não é o caso. Muitas vezes a pessoa está ali porque ela está vendo que existe necessidade ali e que precisa ser socorrida, né, Fran? Exatamente. Eu estou pensando aqui, né? Como que eu sei se eu estou fazendo algo bom ou algo ruim? Os juízes, né? Desses resultados serão as marcas que eu deixar onde eu estiver, né? Como eu serei lembrado e a minha consciência tranquila. Então, se eu tenho deixado, apesar das críticas, boas marcas, né? As pessoas têm reconhecido o meu trabalho, o meu esforço, ainda que não seja unânime, nunca será, mas que eu esteja modificando, auxiliando na construção do reino em algum lugar, já é o bastante para Cristo, né? Então, um trabalhando no bem vale muito mais. Isso também volta ao início dessa mensagem, porque muitas vezes a nossa atitude certa estará em desajuste àquele contexto. Então, imagina no âmbito da corrupção, né? Muitos trabalhos acabam fazendo com que as pessoas que ali estão ajam dentro de uma corrupção, trabalhem, né? Para aquilo que é errado. Se a gente acaba tendo uma atitude diferenciada, nós somos os desajustados para aquele contexto, mas não para Deus. Então, isso é interessante a gente pensar. Por isso que se fala tanto hoje, né? Na psicologia, da questão de viver o propósito. Vale mais você chegar, né? A uma altura da vida e falar, ah, eu quero fazer outra coisa. Quero trabalhar em outro inteiro, quero começar uma nova carreira, porque eu quero viver a minha essência, né? Isso não está me fazendo bem. Eu já vivi um... Eu vi que minha consciência despertou por um outro nível. Aquilo já não faz parte de mim. Então, é exatamente isso, né? Isso. Vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço para a gente fazer essa transformação íntima, pessoal também, porque talvez a gente não veja que tenha resultados imediatos, mas com certeza a gente está lá semeando, está semeando o bem. Para semear o bem, vamos semear o bem com a oração, com a prece, com as vibrações. Então, hoje, eu queria pedir para a Fran fazer essa prece para nós, para que a gente possa se ligar ao mais alto. E você aí, que está nos acompanhando, quer reservar um copo de água, um recipiente de água, e mentalizar também pessoas que estão precisando de socorro dentro do seu âmbito familiar, da sua vizinhança, do seu lar, vamos aproveitar essa conexão com a espiritualidade. Então, vamos acompanhar a nossa querida Fran em a oração de hoje. Vamos lá, meus amigos, mentalizarmos Jesus, o nosso mestre, amigo. Vamos imaginá-lo com muita luz, com muito amor, com muita esperança, com fé, que ele possa, neste momento, abraçar a todos nós com muita alegria, com muita paz, trazendo tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, que possamos absorvermos toda essa energia positiva para que ela seja utilizada ao longo da nossa semana, dos nossos dias, da melhor maneira possível, que possamos ter nela uma fonte inesgotável de força, de proteção, para que nós possamos viver a cada dia a mais com os seus ensinamentos em nossos corações, para que nossas atitudes, pensamentos e palavras caminhem também com o Cristo. Que Jesus nos abençoe, a cada dia a mais. Paz e bem no coração de todos. Muita saúde. Que assim seja. Que beleza. Muito bem. A gente, antes de prosseguir aqui com o texto, que a gente estava falando sobre que tenhamos aí fé de Emmanuel, nós queremos dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Você ainda não se associou? Você não é sócia? Então, você pode ajudar essa causa, que não é uma causa somente da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. É uma causa de todos nós disseminar o bem, o evangelho de Jesus, o Espiritismo por todo o planeta. como você pode ajudar? Entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br E também você pode entrar em contato por telefone ou por WhatsApp. Telefone é 0 operadora 11, aqui é São Paulo, 2458-3214. E também você pode, pelo WhatsApp, que é um meio fácil de você se comunicar, é o 11 97261-0272. Então, a sua doação, a sua colaboração, ela vai ajudar como você está recebendo esse sinal hoje aí, essa imagem, esse som, através da rádio, através da TV, para que muitos lugares do planeta, eu falo planeta porque chega até em outros países, tem lá brasileiros e pessoas da língua portuguesa que não tem um centro espírita e podem receber essa mensagem. Então, você pode ajudar. Então, ajude aí, colabore, que esteja conosco, com essa família da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da divulgação da doutrina, do Evangelho de Jesus e do bem. Muito bem, então, vamos prosseguir aqui com a nossa, nosso texto aqui que o Emmanuel nos traz. Ele continua dizendo aqui, apesar de semelhantes conflitos, porém, prosseguimos agindo e servindo em nome do Senhor. Então, não tem coisa melhor do que a gente poder estar servindo, porque nós vamos viver mesmo como vivemos esses conflitos. Isso, e muitas vezes, Fran, começa dentro do lar, quando às vezes uma pessoa da família começa a frequentar o centro, começa a se dedicar à mediunidade ou a um trabalho social, a colaborar na doutrina e já começa, às vezes, no próprio lar, esses impedimentos, esses conflitos, por que você está indo lá? e começa já na nossa casa, muitas vezes, né? Sim, realmente, o lar é a grande escola, né? Se a gente conseguir colocar os ensinamentos no dia a dia, evitando confrontos, já, a gente já segue aí fazendo o mundo de regeneração, começar dentro de cada um de nós. Então, é importante a gente trazer tudo isso para o nosso dia a dia, né? Assistir palestras, ler vários livros, mais do que isso, trazer para a nossa prática diária. Verdade, na prática diária é que a gente vai encontrar força para seguir, desafios a superar, é onde nós crescemos, é onde nos fortalecemos, né? O Paulo, o apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Que foi superando a partir do momento que ele era uma pessoa engajada lá, né? no judaísmo, era poderoso, orgulhoso ali, Tinha poder, até ele que é um dos primeiros que manda lá o apedrejar o, né? Aquele, como que é o nome dele mesmo? Que é o, tem o, até o livro de Emmanuel que fala sobre isso, né? O, não é? Esqueci o nome do, do cristão lá. Primeiro, praticamente, primeiro cristão que foi ali colocado para ser apedrejado, né? Daqui a pouco o nome me vem aí na mente, né? E ele supera tudo isso, ele vai para o deserto, ele procura mudar seu comportamento, procura ser uma pessoa melhor, superando tudo isso. Então, a gente lembra, né? Do, do Paulo que ele vai superando todos esses conflitos para ir em frente nessa obra, né? De cima e na ação. É, do Paulo Estevam. Isso, o Estevam. O Paulo Estevam, é o Estevam. O Estevam que foi lá para ser apedrejado. É isso aí, né, Fran? O Paulo é bom exemplo. É, o Paulo Estevam, ele é um exemplo clássico, né? Do, dessa questão da regeneração interna. Ele deu um salto quase quântico na mesma encarnação de Saulo para Paulo, né? Com dificuldades físicas, mas com mudanças comportamentais, assim, sem igual, né? A gente leva aí reencarnações diferentes para alcançar pequeninos passos na escada da evolução. E o Saulo, ele consegue isso, né? Em uma única. De Saulo, para Paulo, né? É aquela ideia, mudar as potências, equalizar, né? Aquilo que era muito enérgico, mas enérgico para a caridade. E assim por diante, né? É o que a gente tem que fazer, não eliminar nossas características, mas reajustá-las, né? Para o bem. Ressignificar, né, Fran? Muitas vezes, ressignificar. E usar aquele poder, né? Que ele era realmente uma pessoa de muita fé. ele tinha fé lá, quando ele era, né? Saulo, ele tinha muita fé naquilo que ele, ele se dedicava totalmente àquilo. E depois, quando ele muda, ele também usa dessa força. É isso, ele ressignificou aquela força, aquela energia. A nossa semana continua aqui. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Então, ele coloca aí que nosso lugar aqui é passageiro, é provisório, né? Até que, como você colocou aí, o Paulo praticamente viveu duas vidas em uma. E a gente sabe que, nós acreditamos, né? Temos certeza da reencarnação. Então, por isso, a construção para o amanhã tem que ser hoje, é agora. É onde nós vamos fazer a mudança nessa oportunidade que nós temos, né, Fran? É, exatamente. É coletar, né? Essas ferramentas, né? Para que nós possamos lapidar o nosso espírito a cada dia. Então, o exemplo que você trouxe aí, muito bem colocado, de Paulo, é ler essas biografias também, nessas narrativas espíritas, nos fortalece, porque muitas vezes a gente coloca alguns obstáculos internos como maiores do que são as diferentes possibilidades da nossa evolução. Então, vamos realmente partilhar desse pão da vida e nos alimentarmos diariamente com esses pães, né? Porque senão, a gente acaba perdendo a oportunidade, né, de crescimento espiritual. Por isso, Emmanuel diz aqui, continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. E aí ele coloca aquela frase que Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do pai, né? E essas moradas, elas, inclusive, estão aqui também na Terra. Não é só algo muito distante, em outra galáxia, em outro planeta, em outro sistema solar, na espiritualidade, Lá tem as cidades espirituais. Não, é aqui também. Aqui que a gente deve encontrar, né, essa morada, né? E que, como você já disse lá no comecinho do nosso programa, da morada interna, né, Fran? Dessa morada interna. Realmente, o nosso verdadeiro templo, né? E o, aonde está o reino de Deus, dentro de cada um de nós. Então, à medida que nós vamos aprimorando e reajustando, mais a gente vai construindo essa morada no alto, né? Tudo aquilo que se refere à Terra, tem que ser também utilizado com equilíbrio. Porque, senão, mais pesa do que nos impulsiona, né? E aquilo que é do espírito realmente faz com que a gente tenha aí quase que um paraquedas, né? Pra gente poder flutuar ali. É exatamente isso. Vamos pensar o que nos deixa mais presos, né? Nessa morada. E o que nos faz realmente impulsiona pra vivermos nessa outra morada, que é a nossa verdadeira, né? A nossa pátria espiritual. Que é de onde viemos, pra onde voltaremos. Então, a gente precisa realmente lembrar dessa condição espiritual que nós somos, né? Às vezes a gente se esquece, né, Nando? Tá tão bom, quentinho aqui, a gente não quer voltar pra nossa realidade espiritual. Mas é ela que é o nosso fim, né? O porquê de a gente estar aqui é o fim espiritual, né? Nos aprimorarmos e nos melhorarmos. É dentro dessa finalidade mesmo. E às vezes a gente entra naquela zona de conforto, pra nós tá bom assim, mas a gente tem que entender que o nosso futuro depende de hoje. Eu tava pensando nisso hoje, na questão do tempo, né? O tempo, ele passa, né? E o que a gente tá fazendo aqui agora, daqui a pouco já não é mais, né? Já foi. É como o rio que passa, né? Aquela água não volta mais, né? Então, a gente tem que aproveitar muito bem isso que a gente tá vivendo hoje. Essa morada que foi nos concedida, os recursos que nós recebemos, né? Os instrumentos, as ferramentas, os ensinamentos, tudo isso a gente tem que aproveitar pro agora, apesar de a gente saber que a vida continua, que a gente vai ter outra morada, mas enquanto a gente não tiver, vamos dizer, méritos pra chegar numa morada melhor, a gente tem que cuidar dessa primeiro, né? Ou cuida, porque nem a morada do espírito é o corpo. Se a gente não cuidar bem do corpo, se a gente não cuidar bem das coisas que, até materiais que a gente recebe como dádiva, nós não vamos poder avançar mais, né? Então, a gente precisa cuidar. É, Nando. Né? É isso mesmo. Eu até lembrei aqui. Quando a gente vive com Cristo, a gente vê Cristo em todos os lugares. Se a gente não tá vendo, é porque a gente tá faltando alguma coisinha. Então, vamos tentar, de alguma maneira, eu estou vendo Cristo no meu dia a dia, né? Nessa morada que eu estou, em qualquer lugar? Se a gente estiver vendo, é porque a gente tá no caminho certo. Se a gente não estiver, é necessário que a gente também comece a ter mais fé, a esperança. Como? Praticando bem, sendo mais grato. É aí que vai desencadeando a fé, né? Ela é uma luz, uma luz acesa, uma chama. Ela tem que ser alimentada. Se ela não está, se ela está apagada, é que tá faltando esse alimento. Então, a gente precisa, todo dia, exercitar. E o tempo é precioso, como você disse, né? Ele passa muito depressa. Então, vamos aproveitar que nós não sabemos qual será o nosso último dia aqui na Terra, né? Então, a gente tem que aproveitar todos eles. Cada instante, né, Fran? E aí, o nosso Emmanuel encerra aqui. E o Cristo segue servindo. Adiante de nós, tenhamos fé. Você veja, Jesus continua trabalhando. Ele continua servindo, como ele coloca aqui. Ele segue servindo. Quem somos nós para não servir? Adiante desse exemplo dele. Ele continua trabalhando. Ele continua avançando. Ele vai adiante de nós. Ele disse que iria. Ele disse, né? E deixou as marcas, os passos para a gente seguir. Né, Fran? Então, o que... É, o Cristo não tá descansando, não, né? É verdade. O Cristo, ele é o governador da Terra, mas nem um momento ele deixou de nos amparar. Pelo contrário, cada vez que nós caímos, ele quer que nós levantemos, né? E cada vez que a gente levanta, ele fala, opa, agora tá indo pro caminho certo, né? Então, é exatamente isso. Acho que Jesus, nesse sentido, né? Jesus, ele não descansa. Ele nunca dorme. Nós dormimos, né? Ele deixa. Fala assim, tá bom, fez uma coisa errada, mas vai dormir, vai descansar. Jesus não, né? Tá sempre ali, de olhos abertos, pra nos acompanhar. Isso aí. Fran, então, estamos chegando ao final de mais uma alvorada. Quero agradecer imensamente aí a sua participação, né? Disponibilizar o seu tempo pra estar conosco. Então, gratidão aí, obrigado. E, né, despedindo aí dos nossos queridos e queridas ouvintes e telespectadores aí. Isso, Nando. Essa oportunidade aqui de estar com todos, né? Que Deus possa continuar nos protegendo, nos amparando, e que Jesus seja o nosso companheiro aí de todas as horas, né? E, ao longo da nossa semana, a gente sempre destine um tempinho pra Jesus, né? Que é o mais importante em nossas vidas pra manter essa fé e essa esperança acesa dentro de cada um de nós. Um grande abraço a todos. Um grande abraço aí, Nando, e a você também. Muita paz aí, muita luz. E vamos aí nos despedindo e sempre pedindo pra que você continue com a gente aí na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, e no próximo programa Alvorada, né? Onde teremos um novo programa pra você. Então, muita paz, muita luz aí. Tchau, tchau, Fran. Dá aquele tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Nando. Tchau, tchau. Tchau e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui. Alvorada com Nando Garcia. Alvorada com Nando Garcia.